Tintubers News, novela Jesus, bem-vindos ao canal, deixe seu like e assine o canal, capítulo 150, quarta-feira. 20 de fevereiro, Cláudia volta da rua frustrada por não ter encontrado Jesus e dá de cara com Pilatos procurando por ela. O governador romano fica impressionado ao saber da ressurreição de Lázaro e chama a Caifás, o sumo sacerdote, junto de Anas, planeja matar Lázaro para duvidarem de Jesus. Satanás fica satisfeito ao ver Dimas roubando dentro do palácio. Terensius tenta matar Lázaro, mas é impedido pelo anjo Gabriel. Jesus pede para seus seguidores ficarem vigilantes e prega sobre a parábola dos talentos. Caifás chega em casa e flagra Judite se preparando para fugir com gestas. Bartimeu exausto. Trabalhando incessantemente para entregar a encomenda de lanças de Petronius, algumas faíscas acabam atingindo seus olhos e ele grita, Obrigada por sua visita, peça o seu like no vídeo, assine o canal. Compartilhe o vídeo, ative as notificações, até a próxima. Apo glue e a meia. moyens para наших secukupar e ouvir uma última vez. E防 de понадобida são baixos.